Eu tô tão cansada... O que você tá falando? Analisa esses dados! O meu computador tá fazendo todo o trabalho! E isso me deixa sem nada pra fazer! Nós estamos nos preparando para o nosso velho circular! E o de nós tem tempo pra ficar te entretendo agora! Yusuke! Ah, droga! Eu tenho que fazer compras! Tudo que precisamos é de umas comas de dentes, não é? Pra que todo esse pânico? Tem muita coisa que nós precisamos! Shampoos, loções, condicionadores... Ah, isso me lembra! Eu deveria embrulhar uma tela! Essa viagem será uma grande oportunidade para pintar! Apenas uma será o suficiente? Ah... Eu acho que é mais do que o suficiente, Yusuke! Não! Eu deveria levar três! Minha inspiração pode atacar a qualquer momento! Ok! Agora, quanto ao tamanho da tela? Quanto maior, melhor, certo? Por que você tá pintando isso pra gente? O que eu quero dizer é Que você não deveria levar essas merdas com você! Ah... You are real! Ser capaz de falar assim abertamente com os outros deve ser legal! Ok, Mona! Quem tá vendo, cara? Fala comigo! Você é estranha! Enfim, vamos ver... Eu não posso sair! Droga! Legal! Talvez eu devesse me preparar pra minha viagem! Também! Então, será que uma escova de dentes é o suficiente? E quanto ao tamanho? Quanto maior, melhor, certo? Isso é louco! Muito bem! Obrigado! E aí? Isso é louco! Os Fatal Teens são incríveis! Digo, até os comentaristas de TV mais irritantes estão louvando eles! Muitas celebridades estão falando abertamente dos Fatal Thieves Os Fatal Thieves lutam pelas pessoas Qualquer um que se oponha a eles é apenas um ultrapassado Apenas olhe para aquele cast Ele está ferrado por tudo que aconteceu com a média A justiça... Oxi, não me escrevi aqui Até os políticos estão falando que os Fatal Thieves são perigosos Eles só não estão com nada Os Fatal Thieves são totalmente confiáveis Parece que as pessoas estão entrando para o nosso lado É Você está muito por ter pulado uma das falas Enfim, é só de um figurante Ninguém liga para eles Todos já estão sabendo do encobrimento Não é uma grande coisa demais Você sabe que é uma grande coisa Meu, ranking no Get About está subindo Get About? The Super Real? Esse é aquele jogo que o controle tem o formato de uma arma, né? Todo mundo está falando dele O multiplayer é tão bom No fliperama da rua central tem um Também tem um Yaki Rabara Você deveria detectar alguma hora Eu joguei contra alguém que era muito bom outro dia Eu não consegui acertar um tiro sequer Será que ele está falando Daquele moleque Só pode ser do cheater Que eu tenho certeza que é aquele garoto Eu vou acabar com ele Nossa senhora Eu vou colocar minha mão nele E eu não posso falar Isso seria crime Eu Meio que sento falta de quando ninguém conhecia a gente O que? Mona? Ok Calma Uh Ok Essa é a hora que nós temos para sair com a Taitakemi Irmos para o nível 8 do seu Confident E falarmos pra ela Que na verdade A Mewa está viva É isso que eu tenho que fazer imediatamente Vamos lá Caraca Eu mal vejo a hora de Finalmente Chegarmos ao nível 8 da Taitakemi E o nível 9 Vocês sabem exatamente o que significa E então O que você queria conversar Pensei ter dito para não voltar mais aqui Oh Doutora Doutora E você também Sim Eu queria falar com você Imediatamente O hospital que estava no noticiário Era o mesmo onde você trabalhava Certo? O hospital no noticiário? Oh Querida Eu temia que todos pensassem a mesma coisa Mas sabia que Você não era capaz de fazer Tais terríveis coisas O que é isso? O que é que está havendo aqui? Ai Celso Você realmente não sabe O chefe da equipe Oi Amada se confessou Ele estava manipulando tudo Por trás das cortinas Acabou que Foi ele quem fez o acidente médico E botou toda a culpa Em seus subordinados Isso é verdade Apareceu em canais de notícias Por todo o país Eu não Cheguei a ver Eu sabia que alguma coisa Não se encaixava nessa história Eu nunca acreditaria Que alguém como você Poderia ter feito Uma coisa dessas Se animo Doutora Mas O que é um acidente médico? O que é? Hum É algo que Não é permitido Disse acontecer Eu acho O que é o significado disso? Isso tudo é uma piada Oi Amada se rendendo Em um momento tão conveniente Como esse Por que? Não importa Já é tarde demais Isso não muda o fato De que eu poderia ter que salvar ela E é aqui que eu entro em cena Takemi Na verdade o Oi Amada mentiu pra você E a Miwa tá viva O que? Sim Chances Espera O que? Meu noticiário mencionava Alguma paciente envolvida Num acidente médico Ah Deve ter sido difícil Para ela também Eu soube que ela foi Para um outro hospital Qual o problema querida? Você está bem doutora? Eu sei Então Ela está Viva Cara Eu tô De fato chorando agora Bom Acho que deveríamos voltar ao trabalho Doutora Sim Mas é claro Você irá me ajudar Certo Eu retiro o que eu disse Eu retiro o que eu disse Irei onde continuar Com o desenvolvimento do remédio imediatamente Eu irei lhe compensar muito bem Não importa o que queira Quanto queira Apenas me avise Isso Agora está tudo certo E vamos para o nível 8 E vamos para o nível 8 do Confidence Death Quer dizer Que quer dizer Ei Olha só Olha só Que voltou Como uma encomenda do correio Bom Vocês viram esse vídeo em breve Agora Temos um lugar especial para ir Chegou a hora de desmascararmos Eu acho que você vai querer ouvir isso Tudo bem Muito bem Vamos ouvir Por favor Sente-se Deus Meu Deus Meu Deus Seu garoto Deixou-se de abusar? Eu não acredito Mas mesmo Se ele deixou Seu futebol Deixou-se de Deixou-se de Deixou-se de Deixou-se de Deixou-se de Deixou-se de Não Deixou-se de Deixou-se de Deixou-se de Bem, você certamente parecem ordinário. Sim, bem ordinário. Mas não há como isso poderia ter acontecido, sem você rompendo a lei. Eu quero dizer, como um aluno ordinário de high school pode mudar o curso de futebol? Ok. Eu só tenho que verificar seu poder. O próprio poder que revestiu a minha previsão de terror. Essa é uma situação muito séria para um contador de futebol como eu. Eu preciso chegar ao fundo disso. Você não tem que fazer nada. Só se senta perto de mim enquanto eu falo contas. E se um outro futebol inopposável acontece, eu vou testar seu poder. O que? Não! Oh, eu sei. Eu vou ler sua fortuna. Por favor? Eu vou até priorizar suas leções sobre meus clientes regular. Além disso, eu vou poder oferecer muito mais acurante predições, uma vez que eu conheço você melhor. Como isso parece? É um negócio? Ou seja, eu não vou poder continuar. Por favor, eu pego você. Eu preciso saber se o futebol realmente pode ser mudado. Você vai? Realmente? Ok, então. Eu espero verificar suas habilidades. Por favor, não me engança, ok? Nós fizemos um negócio, depois. Eu espero verificar suas habilidades. Eu acho que isso é um negócio, depois disso. Eu quero verificar seu trabalho. Eu preciso saber. Eu sou alguém que você consultou, que te deu um advogado preciso. Você não vai sair dessa vez com apenas sorte. Eu sou você. Você é eu. Você tem que adquirir uma nova vó. Vai ser as ruas da rebelião, que romperão suas caixas de captividade. Com a criação da fortuna, eu tenho obtido as ruas da rebelião, que levarão à liberdade e novos poderes. Ok. Isso é verdade. Isso é realmente algo que pode ser mudado? Se é realmente possível, então... Hmm... Oh! É tarde. Vamos abrir o shopping para hoje. É pasto o curfio! Tchau! 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 Exaustante aquétil. Sabe dos rankings que estão populares hoje em dia? Você está interessado neles também? Mas é claro que eu estou. Afinal, é o ranking dos Phantom Thieves. Quem não estaria? Eu não lhe culpo. Todos estão prestando atenção. Soube que meu nome está listado lá também. Aparentemente é dado as minhas recentes desaprovações do grupo. Antes que eu me percebesse, acabei virando um vilão de boa fé. Ainda assim, se eu me tornar o alvo, eu poderia descobrir seus métodos. Uh, bem pesado. A ideia foi se atraindo na minha mente enquanto eu pensava nela. É claro, não há gratidinho de que é segura. Bem, se falarmos mais um pouco, vamos acabar nos atrasando. Até mais. Maquete. Você é de fato um mistério para mim ainda. Eu sei as coisas que acontecem com você na história, mas... Eu sei lá, cara. Experimente um sanduíche de chocolate dos Phantom Thieves... Quê? Eu vim em Shibuya e não pude resistir. Ele veio com adesivo também, né? Não tem tanto me estudar sobre os Phantom Thieves ultimamente. Embora, se você me perguntar, eu não acho Phantom Thieves um nome tão legal. Eu sei lá, eu gosto. Parece misterioso. E eu já desisti de tentar fazer vozes diferentes para figurantes. Eu acho que já deu para perceber. Você acha que é uma ideia de colocar o meu nome no fansite para ganhar uma mudança de coração? Eu apenas quero conhecer os Phantom Thieves. Essas garotas, sinceramente... Eu vou te contar. Eu sempre quis ter um fã-clube lá. A gente já tem um fã-clube. Ó! Acho que já são os famosos o suficiente para termos mexendo assim. Ó! É hora de mais uma aula. Então, a viagem é amanhã. Eu entendo por que estão todos inquietos. É amanhã a viagem! Amanhã à noite, vocês irão sair do Japão. Em 8 ou 9 horas, vocês estarão chegando, Nova I. Entretanto, não pode se esquecer da diferença de fuso horário. Nova I é 19 horas atrás do Japão. Sendo assim, será a manhã do dia 7 quando vocês chegarem. Vocês sairão na noite do dia 7 e chegarão na manhã do dia 7. Somente os corpos entrarão em pânico. Quando os humanos entram em JS Lag, eles perdem o senso de tempo. Vocês já olharam para o seu relógio e sentindo como se sua segunda mão tivesse parado por mais de um segundo? Aí vai uma questão para você, Turner. Ok, pode mandar. Essa eu sei. Qual o nome do fenômeno onde a segunda mão parece que parou se mover? Bom. Eu não sei se second hand é o termo específico para alguma coisa. Eu estou traduzindo errado. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo que ele quis dizer. que a sua segunda mão, que você não está olhando para o relógio, parece que ficou parado em mais um tempo. A resposta para isso é cronostasis. Eu não sei explicar. É quando tem a ver com o movimento dos seus olhos em relação ao cérebro formando imagens. Num breve momento de desconexo, existe entre seus olhos e seu cérebro quando você está vendo as coisas. A verdadeira natureza do fenômeno é quando o seu cérebro tenta preencher a sua mente com espaços da imaginação e percepção. Eu não sei se eu consegui falar tudo direitinho e deu para entender. Mas digamos que é quando você mexe os seus olhos. Seus olhos, na verdade, não se mexem gradativamente de um ponto A para um ponto B. Na verdade, você teleporta os seus olhos, de certo modo. Então, no momento, no pequeno, pequeno período de tempo que você, vocês saíram no dia 7. Passarão quatro noites, que significa que vocês ficarão no Havaí até o dia 11. Mas quando voltarem para o Japão, o dia inteiro terá passado, significando que vocês voltaram no dia 12. Adeus por hora. O sol tropical é muito forte para os meus olhos. Ele ficará para trás, né? É. Bom, eu não sei se eu... Eu tive que cortar a minha explicação no meio para traduzir, mas... O que eu quis dizer é que o seu cérebro tenta preencher a sua mente naquele pequeno espaço de tempo que você está mexendo o olho de um lado para o outro. E... A viagem é amanhã. Nós estaremos indo para o Havaí. Eu mal posso esperar. É... Eu também não, Ryud. Parece divertido. O que vai ser divertido? Eu sou tão animado. Ryud, você sabe que não vamos estar saindo até amanhã à noite, não é? Espera. É sério. Chega essa conversa fiada. Vocês deverão estar prestando atenção na aula. Caramba, macoto. Boa. Eu não ligo mais para isso depois que eu ouvi. Eu estou totalmente sem motivação para estudar agora. Parece que está bem mais ocupada do que o costume. Meu Deus, eu estava muito engraçado. Bem, é hora de pesquisar uns lugares de turismo para ver no Havaí. Você supera as coisas muito rápido. É verdade. Ah, é. Tem um lugar famoso em Los Angeles. Hollywood. Há cenas vibrantes de arte lá também. Eu espero que essa viagem me estimule bastante. Embora eu não chegue nem aos pés do Havaí. Tem muitas praias fabulosas em Los Angeles também, sabia? Hã? Isso é perto do mar. Você sabe onde fica Los Angeles? Bem, é a capital da América. Então, é no meio de alguma coisa. E o Havaí? Sei lá. Alguma coisa no mar, eu acho. Ridge? Você não tem jeito. Quanto mais tempo vocês vão ficar conversando? Calma, macoto. Eu sinto muito. Já paramos. Cara, a gente precisa criar um grupo sem a Makoto. Eu sei que vocês estão animados para a viagem, mas... Vocês não estão se deixando se levar demais. Como assim, mona? Eu sei que você está chateado porque não vai, mas... Não precisa ficar nos botando para baixo ou desmotivando a gente. Mas, bom. Eu acho que eu posso terminar esse episódio por aqui. Eu adorei ter gravado esse episódio. Foi mais divertido do que os outros de costume, na minha opinião. Não sei porquê. Enfim. Se vocês puderem me ajudar... Eu odeio pedir isso, mas... É... Vocês sabem com... Do que eu estou falando. Enfim. É isso. Eu vejo vocês... No episódio 89 de Persona 5. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê.